Uma lanchonete que fiquei em uma avenida movimentada na região do Barreiro, em BH, gente, foi alvo duas vezes, duas vezes, do mesmo assaltante. Aí é demais, né? Pelo amor de Deus. O crime foi cometido pelo mesmo cara. É muita cara de pau, vamos ver. As imagens mostram o homem de blusa vermelha e boné entrando na loja. Passa de três horas da tarde. Ele sai, volta segundos depois e anuncia o assalto. O suspeito ameaça a funcionária com uma arma e leva o dinheiro que estava no caixa, 800 reais. O homem vai embora tranquilamente. Imediatamente a gente assinou a equipe de segurança que disponibilizou as imagens. Para a surpresa da empresária, três dias depois ele volta. Dessa vez vai direto ao caixa. Novamente ameaça a funcionária. Repare que ele parece mais nervoso, gesticulando. O suspeito leva cerca de 200 reais. O mesmo assaltante voltou e realizou um novo assalto também, sob ameaça de arma. A loja de salgados fica em uma das avenidas mais movimentadas aqui do Barreiro. Nos dois casos, a proprietária registrou o boletim de ocorrência e disponibilizou as imagens para a polícia. A empresária pede providências da polícia. Sempre seja feita alguma coisa. Afinal, são a segurança dos colaboradores que estão em jogo, os comerciantes todos aqui em seguros. Muito bem, olha, nós já entramos em contato aí com a polícia e estamos aguardando um posicionamento. Vamos lá, vamos lá.